Oi pessoal, eu sou Tatiana Baptista Gibertoni, eu sou professora do Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco e recebi o convite do pessoal do Michael as 5, ou Mico as 5, para falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Então, desde já agradeço o convite e parabenizo a iniciativa, que é bem legal. Eles fizeram algumas perguntas, então vou tentar responder aqui brevemente. Então, a primeira delas é porque eu me interessei por Biologia. Então, a gente com 17 anos está meio perdido, a gente tem vários interesses, às vezes nenhum. No meu caso, eu li bastante os guias do estudante, fiz alguns testes vocacionais, de revistinha mesmo, e apareceram algumas coisas, e entre a leitura e alguns testes surgiu a Biologia. Eu também gostava muito de Matemática, então na época do vestibular eu fiz seleção para Biologia, Biomedicina e Ciência da Computação. Então, passei nos três, nas universidades públicas do Rio de Janeiro, e acabei selecionando Biologia, porque era mais perto da minha casa, então não é nenhum motivo glamuroso, era mais por comodidade mesmo. Eu amanhecia via da minha janela Federal do Rio de Janeiro, e aí acabei selecionando pelo conforto. Apesar disso, não me arrependo, foi uma escolha muito feliz, e até hoje me sinto bem realizada nessa profissão que eu escolhi, mesmo que por acaso. A outra pergunta que me fizeram era por que na Biologia me interessei por Micologia. Então, logo no primeiro período da faculdade, a gente tinha uma disciplina que era Taxonomia de Criptógamas, que é um nome que a gente nem usa mais para estudar briófita, pteridófita, fungo, algas, e eu tive a sorte de ter um professor de Micologia na parte de fungos, que é o professor Robert Barreto, que dava aula lá na Federal do Rio de Janeiro, hoje ele está na Federal de Viçosa. Então, a gente teve a oportunidade de ter aula de fungos com um professor de Micologia. Então, ele trouxe todo o seu conhecimento, seu entusiasmo para a gente. Então, desde a primeira aula, eu lembro muito bem dele na aula, na apostila dele, que eu tenho até hoje, o comentário que os fungos são um grupo muito desconhecido, então apenas, na época, 5% era conhecido, e aquilo me surpreendeu muito, porque eu falei, nossa, serviço é o que não falta nesse grupo. Então, sempre procurei estudar o máximo possível desse grupo de fungos. Então, infelizmente, o professor Robert, ele saiu da Federal do Rio, foi para a Federal de Viçosa, mas me indicou, me sugeriu um estágio no Instituto de Botânica. Então, lá fui eu para o Instituto de Botânica de São Paulo, e passei 15 dias lá estagiando com a Adriana Gugliotta, que foi minha primeira orientadora. E aí, achei muito interessante o assunto, fiquei muito entusiasmada, e resolvi continuar os estudos, e aí, fazendo a seleção para o mestrado em Biologia de Fungos, do Departamento de Micologia, da Universidade Federal de Pernambuco. E fui selecionada, fiz o mestrado, e acabei fazendo o doutorado também. Então, tanto o mestrado quanto o doutorado, sob orientação da professora Maria Auxiliadora de Queiroz Cavalcante, que era atuante até pouquinho tempo atrás. Então, de vez em quando, ela passa lá no departamento para visitar, fazer uma vistoria e ver se está tudo bem. E aí, o pessoal também, da equipe, pediu para eu deixar um estímulo também, uma palavra de incentivo ao pessoal que está começando agora, que está no meio do caminho. Então, a gente sabe que os tempos estão um pouco sombrios, que às vezes deixa a gente um pouco desanimado, por vários motivos. Mas, o que me deixa sempre animada, é justamente essa possibilidade de conhecer tanta coisa diferente, tanta coisa desconhecida ainda a ser explorada, a ser descoberta, no mundo dos fungos. Muitas vezes, a gente tem aqui, no próprio quintal da casa da gente, a gente tem os funguinhos. Então, isso aqui é o objeto do meu estudo, principalmente. Então, lá no laboratório, a gente trabalha com base de homicota macroscópico, com ênfase nas orelhas de pau. Então, está aqui um exemplo, mas a gente, a coração de mãe, a gente abre para todos. Então, precisando, a gente está lá. Tá bom? Então, essa palavra de coragem aqui é não desistir. se você realmente gosta, não desista. Dias melhores virão. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca cabe. Então, nós vamos esbarrar aí, com certeza, no mundo dos fungos. Tá bom? Boa sorte para todos. E eu vou deixar os contatos, caso vocês queiram falar com a gente, ou visitar a gente, quando puder. Então, vou deixar aqui no fim do vídeo. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Um beijo, obrigada. Tchau. 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 Obrigado.